Fala galerinha do canal, tudo bem? Mais um vídeo, mais uma semana. E nessa semana nós vamos falar sobre o mundo do YouTube, sobre as coisas que acontecem no YouTube. Quando você vai fazer um canal, você já pensa que vai ter muitos seguidores, vai ter muita visualização, vai ter muita procura pelo seu canal, e aí do passar do tempo você começa a ver que as coisas não são assim. Que na realidade você tem que ter engajamento, você tem que ter divulgação, e que você tem que tirar um tempo maior do tempo que você já tem para o YouTube para que seus vídeos comecem a dar resultado. E você pode também se perguntar, nossa, mas eu preciso abandonar o que eu faço hoje, o meu trabalho, para se dedicar ao YouTube? E também tem a outra questão. Quando eu vou receber as minhas placas de 100 mil, 1 milhão e 10 milhões de YouTube? Só que até chegar na placa de 100 mil inscritos, você tem um caminho a percorrer, e que se você tiver muita sorte, e se seu canal for muito engajado, você consegue muito rápido. Porém, foi como eu acabei de explicar, se você é aquele rapaz, aquela moça, que apenas faz os vídeos para o YouTube, e não faz isso 100%, ou seja, não trabalha 100% para o YouTube, isso pode demorar um pouco mais. Mas fica ligado aqui no meu vídeo, já se inscreve nas redes sociais, já dê aquele like, já se inscreve aqui no canal, que eu vou explicar após a vinheta do nosso canal, sobre as placas do YouTube. Então, hoje nós vamos falar sobre as placas que o YouTube nos dá como premiação por ter atingido determinado inscrito. Então, roda a vinheta e vamos lá! Muito obrigado por ter assistido o meu vídeo até aqui, mas vou falar uma coisa para vocês. Se inscreve no canal, deixa seu like, e nós vamos falar hoje sobre as placas que o YouTube dá para quem atinge 100 mil inscritos, 1 milhão e 10 milhões. Sabemos que para chegar nessa marca de 100 mil inscritos, nós temos que ralar muito, temos que ganhar muitos inscritos. Na realidade, as placas, elas são uma forma do YouTube premiar a galera que atinge essas marcas e dar essas placas aqui para vocês. Esta placa é a placa de 100 mil inscritos. Você vai batalhar, você vai correr, e quando você atingir 100 mil inscritos, você vai ver que no seu próprio canal, lá quando você vai colocar o vídeo no YouTube, ele vai mostrar para vocês um ícone. Vai ter um ícone onde você, depois de ter atingido esses 100 mil inscritos, você vai poder pedir a sua placa. E depois que você fizer o cadastro e pedir a sua placa do YouTube, ele vai demorar em média de 8 a 12 semanas para chegar na sua casa. Você vai ter que dar o seu endereço, vai ter que confirmar o nome do canal, porque a placa, ela vem o nome do canal inscrito. Esta é a placa de prata, que é para todos que fazem 100 mil seguidores, ou melhor, 100 mil inscritos no canal, acabam ganhando. Essa é a de prata. E aí, quando você atinge a marca de 1 milhão de inscritos, depois de você ter ganho a de prata, que é de 100 mil inscritos, você ganha essa, que é a de ouro. A de ouro significa que você atingiu 1 milhão de inscritos. E todo mundo quer pelo menos a de prata. Imagina você aí, na sua casa, fazendo os vídeos para o YouTube, ganhar a de ouro. É fácil? Depende de canal para canal. É mais difícil para as pessoas que não trabalham diretamente 24 horas para o YouTube? É. Mas não é impossível. Nós podemos ver aí vários canais que chegaram, conquistaram. E temos também a placa, que nós chamamos do Play de Diamante. O Play de Diamante, ele equivale a 10 milhões de inscritos do canal. Então, quando você atinge 10 milhões de inscritos do canal, o Play de Prata chega para você, lindo, como vocês estão vendo aqui na imagem. Na realidade, todo mundo almeja fazer canal no YouTube exatamente para poder mostrar o seu trabalho, mostrar o que você pensa, mostrar o que você acha. Mas, com certeza, receber qualquer uma dessas três placas e ainda ser reconhecido pelo seu trabalho, pelo conteúdo que você coloca no YouTube, é muito maneiro. Eu, sempre, sempre, em qualquer rede social, que uma pessoa fala, ó, indico o fulano, indico o ciclano, estamos concorrendo a um prêmio. Gente, isso não é questão de, ah, eu não vou ajudar porque não sou eu. Pode ser você um dia pedindo voto, pedindo inscrito, pedindo para ganhar alguma promoção. Então, nós temos que nos unir, nós temos que fazer os sonhos de outras pessoas acontecerem, os nossos sonhos também acontecerem, mas tem que ter engajamento. Então, assim, estas três placas, elas vão mostrar para você que o seu canal está no caminho certo. Mas não vale só ter visualizações. Para ganhar essa placa, você precisa ter inscrito. A placa não é de visualizações, a placa é de inscrito. E para você ter inscrito, você precisa, no mínimo, de um vídeo por semana no YouTube. A cada semana, mostrando ao seu público que você está aqui e mostrando que toda semana ou todo dia, naquele determinado horário, você vai estar aqui engajado. E na próxima semana, nós vamos voltar com mais um vídeo aqui do canal. Para você que não me conhece, meu nome é André Medeiros, mas redes sociais passam por aqui. e se inscreva no canal. Todo sábado tem vídeo novo. Então, se você quiser ganhar uma destas três placas, nada mais é do que fazer vídeo, gerar conteúdo no YouTube e inscritos. Seja a de 100 mil, seja a de 1 milhão, ou seja a de 10 milhões, essa é uma meta que você tem que ter. André, mas eu não quero ter essas placas, eu quero apenas ser conhecido, fazer meus vídeos e tá bom. Já ouvi muito isso aqui no YouTube. Beleza, mas se vier uma placa dessa de 100 mil, nossa, vale muito a pena, não é? Então, fica ligado. Semana que vem tem mais um vídeo. Eu fico por aqui. Se inscreve no canal mais uma vez, eu te peço. E semana que vem tem mais. E não se esqueça, nunca, independente se você ter a placa de 100 mil ou não, a vida segue. Até a próxima semana com mais um vídeo. Tchau, tchau. E eu fui.